Eu ouço as pessoas dizendo que perderam a fé. Eu as imagino desistindo. Não foi assim comigo. Oi, Gary. O que você está fazendo aqui? Estou trabalhando numa coisa, fazendo uma entrevista. Com quem? Paul Asher, do Harold. Eu sei quem você é, conheço todo o seu trabalho, sou seu fã. Eu cubro religião para um jornal não cristão, e o que eu escrevo vai parar na sessão de estilo de vida. Hoje é dia 1º de junho, diga o seu nome e sou letre. Eu sou Deus. D-E-U-S. Então você é Deus, o que criou todas as coisas. O que eu digo para as pessoas que acham que você não existe? Diga a elas que o mundo que elas veem é isso mesmo. Às vezes, é exatamente o que parece. E por que eu mereço a sua atenção especial? Não merece? Eu estou fazendo uma entrevista e está ficando meio estranha. Se eu te mandar uma foto, pode pesquisar? Viajou 11 mil quilômetros para dentro de uma zona de guerra. A guerra muda as pessoas. Quantas vezes vou ter que pedir desculpa? Coisas acontecem. Quantas vezes eu tenho que passar por isso? A Sarah me deixou. Por causa do Afeganistão? Não, eu acho que é um problema maior. É um problema mais antigo. O seu tempo está se esgotando. Está dizendo... Sim. Essa entrevista está me acabando. É uma entrevista mesmo? Com Deus? Está me dizendo para orar? Mal não faz. Quero falar sobre salvação, Paul. Então está aqui para me salvar. Precisa de salvação? Todos não precisam? Tentamos ser bons e te agradar. Precisamos de respostas. E aonde você foi? Tem ideia da sensação que isso dá? Às vezes, não há sinais quando alguém tem problemas. Paul, estou lhe dando um grande dom. Mas cabe a você receber esse dom antes que seja tarde demais. Sua vida não é um teste para a vida pós-morte. Eu nem sei porque eu concordei com isso. Quem é você? Você sabe quem eu sou. Entrevista com Deus. Eu adorei. Está brincando? É hora de pôr Deus na primeira página. Não concorda?